E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e estou usando o S22 Ultra como meu só de uso pessoal. E este aqui, vocês sabem, é o Galaxy S21 Ultra, minha esposa usou ele por muito tempo até ganhar o Galaxy Z Flip 3. E eu fiz muitos e muitos vídeos no canal com este carinha aqui, depois que ela parou de usar. Então, chegou o S22 Ultra, é a hora de comprar o S21 Ultra, porque aqui é o Brasil, né galera? Então, eu vou falar para vocês neste vídeo aqui, como que é a diferença destes dois carinhas, se vale a pena você que já tem o S21 Ultra evoluir aí para o S22 Ultra, na minha opinião. Vou fazer um vídeo comparando só as fotos e vídeos destes carinha aqui separado, porque comparativo de câmeras dá um bom trabalho para editar. Mas, se vale a pena você que já tem o S21 Ultra investir na troca pelo S22 Ultra, e você que ainda não tem um dos dois, se vale a pena pagar o dobro do preço no S22 Ultra ou no S21 Ultra, que custa metade do preço agora em 2022. Então, se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever, deixa seu like. E vamos lá. E quanto então eu falei nesse vídeo já, hein? Putz. Galera, então, design, que é aí a grande mudança dele, não é tão grande assim, mas é a grande mudança. Este cara aqui é bem diferente, bem mais grandalhão assim na aparência. Esse aqui lembra bastante o Note 20 Ultra e tem essa nova corvinho. O S21 Ultra só tinha ali preto e prata, não tinha nenhuma cor exótica, digamos assim. É um baita celular, baita mesmo, grandão. Ele tem o aspecto bem mais grosso do que o S22 Ultra, primeiro por ser bem mais arredondado. E ele também tem Exynos aqui no Brasil. Existe a versão com Snapdragon, mas no Brasil veio a versão com Exynos. Este aqui vem com Snapdragon 8G em 1, mesmo no Brasil. Então, ponto pro S21, o S22 Ultra. Porque o Exynos, apesar de eu não ter nada contra, muitas pessoas, inclusive a minha esposa, outra amiga minha que faz bastante Zoom, que trabalha pelo Zoom, que ela é psicóloga, teve tantos problemas de aquecimento que não tinha como trabalhar de tanto que esquentava o celular. E não é defeito, assim, de fábrica que tem que trocar o celular. Você pode trocar por outro, que vai vir com o mesmo defeito, porque o problema é o Exynos, é o processador dele. Nas câmeras, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens que eu fiz com os dois carinhas. Vou gravar agora aqui, inclusive, só pra vocês verem a diferença do vídeo do S21 Ultra pro S22 Ultra. E depois eu faço um comparativo só de fotos e vídeos. Então, olha só. Galera, este aqui agora é o vídeo com a câmera frontal do S21 Ultra, que eu acho que foi a grande diferença que deu do S21 Ultra pro S22 Ultra. Se liga, muita diferença mesmo. Nessa mesma iluminação de sempre, mesmo cenário de sempre, o que vocês acham, hein? Câmera frontal. E agora com a frontal do S22 Ultra, que eu acho que foi onde tivemos a maior evolução, Full HD 60 nos dois. Galera, e agora, olha só, esta aqui é a câmera frontal do Galaxy S22 Ultra. Mesma luz, mesmo cenário de sempre. Será que deu diferença do S22 Ultra pro S21 Ultra? Me diga aí nos comentários o que você acha, hein? Qualidade de câmeras, microfone. Fazer um vídeo só sobre isso, é claro, pra vocês depois. Então, vocês estão vendo aí que eu tô usando os dois no meu dia a dia. Vou voltar a usar o S21 Ultra com o meu chip secundário pra ver se ele ainda vale a pena em 2022. Então, vou colocar minhas informações aqui, meus aplicativos aqui, tudo aqui, pra usar em 2022 e falar pra vocês se ele ainda vale a pena. E o grande ponto é que este carinha aqui, eu comprei, eu tô vendendo ele, eu comprei ano passado, eu tô vendendo ele por R$4.000, enquanto o queixo aqui custa R$7.000 a R$8.000, então, quase o dobro do preço. Será que justifica toda essa diferença? A bateria do S22 Ultra continua ruim, e na minha experiência, por enquanto, pior que a do S21 Ultra, mas é porque ele ainda tem que se adaptar ao meu uso, então, eu acho que ainda vai melhorar bem o S22 Ultra na questão de bateria. O design, né? O S22 Ultra eu achei muito mais bonito, o carregamento, os dois demoram pra carregar com 25 ou com 45 watts, então você não vai ter um carregamento muito rápido em nenhum destes carinhas aqui, e o som dos dois são extremamente ótimos, a Samsung é muito boa em alto-falantes pra celulares, faz da AKG, da JBL, e também a tela dos dois são igualmente maravilhosas, apesar que a do S22 Ultra é menos curva, é mais curva, a do S21 Ultra era curva, mas não tão curva quanto a do S22 Ultra, que agora tá bastante curva mesmo, e assim, como a traseira também é curva, dá uma unidade maior ao celular, a ergonomia do S22 Ultra é melhor, só que, eu tenho muito medo de ter as curvas, eu preferia que fosse flat, só que aí o celular seria impossível de segurar pela ergonomia, mas galera, dois celulares bem legais, bem bacanudos mesmo, o S21 Ultra e o S22 Ultra, qualquer um dos dois que você comprar, você vai ter um ótimo aparelho, em câmeras, fotos e vídeos, o S22 Ultra melhorou muito em relação ao S21 Ultra, principalmente na selfie, como eu disse pra vocês, fotos e vídeos, o S21 Ultra ainda é um baita aparelho, ainda aceita a Gcam e faz fotos maravilhosas, o S22 Ultra, tô tentando uma Gcam aqui, só que também, ele não é tão superior assim ao S21 Ultra, a gente tá chegando num ponto, como disse o Carlinhos Leal num vídeo aqui, que ele, o celular não tem mais tanto pra onde correr assim, não tem tanto pra onde evoluir, como já teve antigamente, então, eu acho que é melhor sim, o S22 Ultra do que o S21 Ultra, mas, não é aquela evolução que valha o dobro do preço, que justifica pagar 8 mil reais em vez de 4 mil, no S21 Ultra, pra quem vale o S22 Ultra? pra você que tem muito dinheiro, que não é normal no Brasil, você que é muito rico, pra você que é youtuber, que quer produzir conteúdo, assim como eu tô fazendo aqui, e você que precisa do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, e tá disposto a pagar isso, e principalmente, quem sente saudade da S Pen, claro, tem S Pen para o S21, mas não é igual, ter essa aqui, incorporadinha no celular, você guarda aqui dentro, tem que usar aquela capinha, um acessório separado, aqui não, você colocou aqui no celular, muito melhor, 2ms, muito mais integrado, parece que é parte do celular, que não era, que era uma gambiarra, da Samsung testando, ver se precisava da linha Note, ou não, Samsung testou, se o povo queria, se o público queria, a linha Note em 2021, e ela viu que o público queria, o público queria a linha Note, o S21 Ultra não era o suficiente, a canetinha foi aquela tentativa, pra ver se dava, e voltou com a linha Note, como o S22 Ultra, então matou a linha Note, mas transformou na linha Ultra, que não, que não deixou de existir, só fundiu, então agora sim, realmente Ultra, o sensor de digital bem melhor, apesar que do S21 Ultra, também melhorou com as atualizações, só que esse aqui, já veio otimizado, você coloca o dedo aqui, e pronto, na hora, já desbloqueou o seu celular, mais um ponto, positivo, interessantíssimo, pro S22 Ultra, outro problema que tinha no S21 Ultra, o grande problema, que esse aqui tinha, que é o aquecimento, esse aqui não resolveu, a Samsung começou a fabricar o Snapdragon, e agora o Snapdragon, também aquece, então, se o seu medo é aquecimento, não adianta trocar o S21 Ultra, pelo S22 Ultra, você vai continuar tendo aquecimento, só essa dica que eu te dou, e no geral galera, tela, a do S22 Ultra é melhor, mas a do S22 Ultra é maravilhosa, e essa aqui é um pouco mais curva, som, não vi tanta evolução assim, no quesito som, principalmente pra justificar o dobro do preço, com certeza não é um som do dobro do preço, design, é mais bonito o S22 Ultra, mas o S21 Ultra tem o seu charme aí, é diferente, mas tem seu charme, e todos eles tem o Samsung Pay, NFC, 5G, são dois celulares que vão durar aí na sua mão, muito e muito tempo, esse aqui por 4 mil reais, e esse aqui por 8 mil reais, ambos valem o que é cobrado hoje, eu paguei 6,5, 6,9 mil no S22 Ultra, só que esse aqui vale mais o seu dinheiro, os 4 mil reais que você investe aqui, são melhores aproveitados, do que os 8 mil que você investe aqui, então, se fosse pra mim, tirar do meu bolso, o meu dinheiro, eu com certeza iria no S21 Ultra, funciona microfone externo, funciona tudo que funciona nesse cara aqui, por metade do preço, com uma qualidade que não é 50% inferior, é no máximo 10 a 20%, então esses 10 a 20% de evolução, na minha concepção, não valem o dobro do valor, se eu fosse você, e não tivesse nenhum celular, eu ficaria com o S21 Ultra, se eu não tivesse muito dinheiro, se 8 mil reais não fosse um nada pra mim, como 4 mil reais já é muita coisa pra mim, eu iria no S21 Ultra e não no S22, e eu acho que a maioria dos brasileiros também, não tem 8 mil sobrando por aí, e é claro que, parcelado e tal, e se você já tem o S21 Ultra, compensa aí com o S22 Ultra, a Samsung tá pagando 3 mil no S21 Ultra, não vale a pena, se você vender por aí, vender por 4, inteirar 3 mil reais, você pega mais ou menos 7 mil reais, se você consegue um S22 Ultra, no plano que eu pego, por exemplo, então, por 3 mil reais a mais, será que vale essa evolução? A não ser que você esteja muito insatisfeito com o S21 Ultra, por causa da bateria, do aquecimento, quer testar, ver se o S22 Ultra vai ser melhor no seu uso, vale a pena, se não, dá pra ficar mais um tempo aí com o S21 Ultra, e esperar baixar o preço do S22 Ultra ainda mais, aí sim, vale a pena trocar, quando ele tiver uns 5 mil reais, esse aqui não vai estar 2, ainda vai estar uns 3 mil, então você consegue gastar um pouco menos fazer a troca, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Qual você compraria aí? S22 Ultra ou S21 Ultra? 4 mil reais ou 8 mil reais? Qual vale mais a pena a sua opinião? Se você ainda não se inscreve no canal, considera se inscrever, deixa o seu like, e eu espero você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!